Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, vou estar testando aqui com vocês a tática Homem Livre de Futebol Arte Eclésio do SS no Paris Saint-Germain no Soccer Manager 2024. Então aqui na liga a gente teve 34 jogos, 34 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 149 gols feitos, 18 sofridos, 102 pontos. Daí aqui na Copa da França a gente foi campeão, 5x1 em cima do Olympique de Marseille. E a gente foi campeão da Copa da Liga Francesa contra o Caim com um placar absurdo. Olha isso, 10x1, mano. E a gente também foi campeão da Supercopa contra o Toulouse, 2x1, meio sofrido, mas pelo menos a gente foi campeão, gol no finalzinho, né? E chegamos na final da Champions contra o Bayern de Munique e fomos campeões. 1x0 o gol do Vitinho no final, 78. Então fomos campeões da Champions. Então galera, a tática é essa daí de Futebol Arte Eclésio do SS, tática Homem Livre de Guardiola, 3-2-4-1, eu diria. E a gente teve 100% de vitórias, 57 jogos, 57 vitórias, recorde de vitórias aqui de 10x1 contra o Caim, se é Caim, sei lá. Dei recorde de vitórias consecutivas, 57, recorde de jogos sem derrota também, 57. E aqui estão os nossos títulos, né? Acho que a gente ganhou tudo o que disputou. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, vou ficando por aqui e falow! Tchau! 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 Tchau!